Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui que fala o Murilo Gamers, hoje a gente tá pra mais um vídeo aqui no canal E hoje é um vídeo de esse joguinho aqui que é de uma torre e a gente tem que sobreviver em cima dela Mas quando tem uma pessoa tentando eliminar a gente Galera, desculpa se eu não tô querendo falar um pouquinho bem, porque eu tô gripado Mano, eu quero que ele vai cair, velho Eu sabia que ia cair, velho Mano, uma pessoa... Oxe, não, morrei Não Meu corpo parece uma geleca Caraca Eu tenho... O que é aquilo preto no seu? É... Glitch Galera, vai aproveitando pra deixar o like pra esse troço passar, por favor Se não, o Glitch vai me pegar Dizendo o Glitch Ai ai Ué... Muito obrigado vocês deixaram o like Ele... Tá passando Muito obrigado vocês deixaram o like O Glitch passou Ele não vai me deixar Glitch O Glitch Começou mais uma partida Agora... Ele vai tentar eliminar a gente de novo Não é tipo com ele todo... A hora Vai vindo pessoas novas, né? Até pode ser... Essas coisas, sabe? Ó... Não tem como comprar Robux pra renascer Então... Você que tá assistindo o vídeo Tem Robux no Roblox Você não vai conseguir... Mano... Acho que eu vou pular... Ai... 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 Olha aqui... Isso aqui ó... Isso aqui que é bom Isso aqui é bom, isso aqui também isso aqui é um sininho, tá bom, isso aqui é, e se inscrever, isso aqui é se inscrever, então faz essas três coisas, tá bom, faz essas três coisas, senão eu vou ficar muito triste, tá bom, então por favor, vai, deixa o like, oxi, eita, eu também quero que você faça isso daqui, curti o vídeo, pra você chamar mais pessoas aqui no meu vídeo, tá bom, fala pra um amigo, seus parentes, né, vizinhos, essas coisas, pra se inscrever no meu canal, por favor, que eu já tô ficando em alta no YouTube, e eu quero ficar mais alta ainda, porque vocês são inscritos muito bons, eu gosto muito de vocês, vocês se inscrevem no meu canal, tem uma pessoa que só vê meu vídeo e ainda não se inscreve, ela só vê e pronto, não se inscreveram, então por favor, quem é essa pessoa que vê meu vídeo e não, e não, e não se inscreva, se inscreva, velho, e eu sou isso aqui, 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 eu sou aqui, eu sou isso aqui, eu E se eu passar dessa linha Eu morri Então Vai acontecer isso daqui Uma cabeça Pra um lado Uma perna pro outro Uma barriga pra cá Uma mão Uma mão aqui pro outro lado É isso que vai acontecer Oxi Meu pai do céu Já acabou Oxi Já morreram Eu vou brincar Morreu Ó Eu vou zoar Eu não ia se eu caísse Depois desse vídeo Eu vou gravar outro vídeo Tá bom? O cara nunca vai jogar Velho Ô por que as pessoas Estão se jogando? Não entendo Já morreram duas Três Quer dizer Por que elas Eu vou brincar Morreu Palmas 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 Desculpa se eu tô espirrando Tá bom que eu tô gripado Já falei isso duas vezes Morreu Do céu Do céu Do céu O que que eu tô fazendo? Né, 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 né Ai, quase que eu caí Oh, eu tô empurrando esse troço Ai, meu papai Meu Deus Oh, tem um dragão Meu dragão é assim Ele tem um negócio Ele tem uma Deu uma barriguinha Ele tem uma cara Ele tá com os olhinhos Bonito Ele tem uns chifrinhos Ele tem asas Ele tem rapo Esse tá pronto Meu dragão Ele tem uns negocinhos Esse tá pronto Meu dragão Palmas Já ficou lindo E esse tô eu Tô com preguiça Aqui pra ganhar Ah, não Ah, não Eu posso mudar de cor Oh, my God Vamos sair Que legal E eu vou pular Nó Não pule Por quê? Porque você vai morrer Tem uma musiquinha legal Tchau, tchau Oh, imagina um pro player Fazer essa jogada aqui A torre tá caindo Esse aqui é um bloco Esse aqui é um pro player Que você é um Eu sou muito pro player Daí eu pulo E tem um bloco E eu tô caindo Então eu vou dar um pulo No bloco E eu sobrevivo Nesse jogo vai ter um botão Tá bom? A gente tem que pisar nele Esse aqui é o meu piso E eu vou dar um botão E vencemos E vencemos Tchá 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 Ganhamos Tá, não sei se eu pulo. Vai, eu vou pular. Mano, ele vai jogar no meio. Tenho certeza. Então, eu vou ficar do lado. Vamos abrir, vamos abrir, galera. Ajuda a empurrar. Vamos. Bora. A gente está abrindo. Vai, vai. Ai, meu pai, pai. Oh, meu Deus. Um século depois. Ai, meu papai. Olha o que que aconteceu. Eu sou o Erineu. Tu não sabe, Erineu. Eu sou muito pro player. Eu falei. Eu sou pro player. Eu fiz aquela jogada que eu desliguei. Morreu. Morreu. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. E ativa o sininho. Ok. E aí...